Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, vamos começar esse vídeo Mas antes de a gente começar tudo Eu quero falar pra vocês, meus amores Sobre o meu carro, meus amores Sobre o meu carro que foi roubado É... Eu tô muito puto, gente Tô muito nervoso, assim A gente tá indignado A gente tá muito indignado Pelos fatos que aconteceu, meus amores O meu carro foi roubado dia 11 de 1 de 2012 Certo? O meu carro foi encontrado, meus amores Dia em julho de 2013 Só fui avisado, meus amores Em 2018 Em novembro de 2018 Isso já é pra gente... Uma indignação Isso já é uma indignação Porque, vamos pensar numa coisa, gente Se o carro dele foi roubado em 2012 O carro foi encontrado em 2013 Por que que a justiça? Por que que a delegacia? Não avisou até 2015, né? Poderia ter avisado ele Agora deixou pra avisar só em 2018 2018 E tudo isso, meus amores A gente descobriu com o advogado Com o advogado O advogado foi atrás Agora, meus amores Mas eu quero falar pra vocês O policial, gente, prendeu ele E no outro dia ele foi solto Ele tinha 18 anos 18 anos, já tinha passagem Na polícia E ele só tá respondendo em liberdade Acho que já nem tá mais respondendo Já passou tantos anos Entendeu? Então é isso, gente Isso que eu fiquei de cara O cara tava com uma coisa que não era dele Trocou, deu fuga na polícia Tomou tiro lá E no outro dia tava solto Na rua pra fazer de novo Pra comprar outro carro Pra roubar, entendeu? Essa foto o advogado que conseguiu Lá no processo Que tava no arquivo do processo Foi quando pegou o carro Foi quando foi pego o carro Em 2013 Então, olha só O carro já tava desse jeito Em 2013 E aí se passaram 5 anos A gente conseguiu Com o detetive lá Do interior do Paraná Ele conseguiu ir lá Até o pátio Onde o carro do Reginaldo tava E agora tá desse jeito Ele tá assim, gente Hoje em dia ele tá assim Nesse pátio Tá desse jeito Com os galhos na teta Em cima do carro Até o próprio pátio Não tem cuidado com nada, gente Que tem galho em cima Os outros carros tão muito encostados Deve tá até um relado no outro Então é tudo isso Gera indignação nas pessoas, gente E é isso, meus amores É... Eu fiquei de cara Fico de cara com... Com essa lei do Brasil, sabe? Tipo... É... Os bandidos Os caras que... Do crime Que faz coisa errada Sempre tem o benefício Da lei, entendeu? Não acontece nada com ele, gente Por isso que eles fazem O que quiserem, entendeu? Porque não acontece nada E outra coisa, gente Não é tão fácil Como a gente pensou, né? Que ele... É, não Ah, e tem outra coisa, gente Tem outra coisa É... Eu tô com um advogado Paguei o advogado Os honorários dele, entendeu? É... Eu vou ter que demorar Três meses Pro... Pro juiz assinar Um termo Que eu quero o meu bem de volta Que eu quero o meu bem Que é meu Que eu paguei a vista Que eu quero o meu bem de volta E outra coisa Depois o advogado Tem que ligar lá na... No pátio Lá onde que tá meu carro Pra ver quando que eu posso Buscar meu carro, entendeu? Vai ter que agendar uma data Agendar uma data Quando tiver disponível Para o Reginaldo Para o Reginaldo Poder ir buscar o carro dele Não, é demais Olha que coisa Maravilha A gente tem que dar risada Meus amores Para não chorar, entendeu? Mas... Gente Vou te falar uma coisa Para vocês É... O mundo tá difícil Gente Agora que eu quero aproveitar Para mostrar para vocês O que que a Laurinha ganhou Essa piscina Desse tamanho Que o Reginaldo Tio Deu Tá montando Tá difícil de montar, amor? Faz assim? Faz assim Olha só Vou mostrar para vocês, gente Veio a caixa aqui, ó Com os pés E o suporte Tudo de ferro Tá vendo, ó Essa piscina, gente Ela tem Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Mil e quinhentos litros É, filha Essa piscina Essa piscina Essa piscina Essa piscina, filha Você quer nadar? Você quer nadar Ou você tá ajudando o papai a montar? É, gente Ela é bem granola Ela é um metro e oitenta e nove Por um metro e oitenta e nove Ela tá toda feliz Então deixa eu montar aqui na frente do carro E aí como se eu tiro Colocou o carro mais para trás E a piscina vai caber aqui certinho Claro que eu vou poder nadar Você também vai nadar? Claro Ela tem um metro e oitenta e nove Acho que tá vocês no cavalinho Ela tá aqui pulando já E ela tá aqui pulando Ela tá vendo aqui, ó Deixa eu ver Tá ensinando tudo Tá ensinando a montar, né? Deixa eu mostrar para o pessoal Deixa eu ver se aqui tá escrito Aqui tá escrito, gente, ó Um metro e oitenta e nove Por um metro e oitenta e nove Quarenta e dois centímetros de altura E tem capacidade de mil e quinhentos litros A Laurinha vai se esbaldar nessa piscina Ela já tá nadando com a piscina vazinha É, tá com vontade de nadar Tudo isso é vontade de nadar? Eu tinha até esquecido de falar para você, gente Que eu coloquei essa cobertinha embaixo Para não furar a piscina, né? Para não ter contato direto com o cimento Que não é nem piso, né? Se fosse piso não teria problema Mas a gente colocou assim para não ter muito contato com o chão Filha, você tá se molhando aí nessa pocinha? Olha o tamanho que ficou a piscina, gente O Reginaldo já tá enchendo E a Laurinha tá ali dois dias Eu já coloquei o maionelo Para ela ficar à vontade Acho que demora um pouco a enchendo Não, filha, mexe não Vem Você quer entrar? Quer nadar? Reginaldo, falaram que você estava na pior? Falava que a gente estava na pior? Se isso for pior, que pior, então? Gente, como vocês perceberam O Reginaldo tá se achando aqui dentro da piscina da Laurinha Olha isso que essa menina tá fazendo Você vai beber água, então? Vai beber água, menina Vai tomar suco, filha? Suco! Suco! Morei tudo no meu cabelo, né? Você morreu tudo no seu cabelo? Eu pensei que você ia dar a tua olhinha aí Gente, eu quero muito entrar nessa piscina Mas eu tô sem coragem E tá muito calor, tá muito calor Eu tô com muito calor Só que eu tô sem coragem Tinha que tirar a roupa, trocar a roupa Não, não pode me jogar Tinha que tirar a roupa Meu amor, agora já é quase sete horas da noite Eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo aqui, ó Olha só o nosso quintal Churrasco na piscina Vai ser um churrasco especial dessa vez Eu vou mostrar por que vai ser especial Olha só, vai ser churrasco na beira da piscina Vai segurando, cara Gente, sabe por que nós vamos fazer um churrasquinho hoje? O Reginaldo encontrou com um amigo dele na rua Que faz tempo que eles não se conversavam, né amor? Da época que você trabalhava de pintura com ele É, ele é meu irmão, entendeu? Já faz muitos anos que eu conheço ele Desde lá de São Paulo A gente trabalhou seis anos lá em São Paulo Aí eu vim pra cá Trabalhei com ele também Com pintura e acabamento em geral Que ele trabalha com isso, entendeu? E hoje eu vi ele na rua Mas depois de muito tempo, hein? Acho que faz o que? Uns dez meses? Nove meses? Faz, mais ou menos É, uns dez meses que eu não via ele E eles também tem um filhinho quase da mesma idade que a Laurinha Então a Laurinha hoje vai brincar bastante com ele Aí é o Gustavo o nome dele Aí o Gustavo pegou e falou assim Caramba, alemão Porque os pessoal me conhecem como alemão, né? Falou, caramba, alemão Como que você tá? Tudo bem? Aí ele falou, vamos fazer um churrasco Eu falei, bora É coisa de comida Você sabe como que é, né, gente? Não precisa convidar duas vezes Não precisa convidar duas vezes Então olha só Ele colocou aqui já a churrasqueira Colocou a mesa Colocou as cadeiras E a piscina atrás Não poderia faltar E gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês Que quando a gente colocou o nosso balcão lá na cozinha Vocês comentaram muito Anny, não desfaz da mesa pra vocês fazerem churrasco E a gente É o que realmente a gente faz A gente deixa ela guardada E toda vez que a gente vai fazer um churrasco A gente coloca ela pra fora Aí fica tudo arrumadinho Música 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 Meus amores aqui O churrasco está comendo solto Não é não galera Vamos que vamos A linguiça aqui está pronta ou não Nego 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 A linguiça está pronta? É da assadinha É da assadinha? Olha lá E tem criança nadando ali gente Tem criança nadando ali ó Música 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 Música